ai ai ai, quaseopfou vaiいく voaigoo aeigoo alfits mein sister.. Ixi, arrumou o escudo, maluco, chegou embora, corre Ah, eles tão dando espaço pro Blackbird matar Boa, Igor Por trás, Chuca Estava aqui no avião, aqui, ó, os dois Aí, aí, Gilson Ai, ai Calma, calma, não, explode, não Vamos, Igor, vamos lá em cima Calma que eu vou subir Nossa senhora, eu vou ver o doido que ele tá mais perto, vai Calma, Gilson, se eu morrer primeiro, se eu morrer, você salva, calma Desceu, desceu Vai, esse, quatro Vai, Igor, vai, Igor Vamos, Igor, vai, vai, vai Dá a facada, Dani Facada, facada O Blackbird está aí, o Blackbird está aí Mirei pra porta aqui, o Blackbird está aí Na porta aí Tá lá embaixo, já Desce esse sapão aí Paralho, eu tô em choque, mano Ó, a piranha Vai ser quatro Bum Nossa Calma, eu tenho que olhar essa câmera aqui, porra Ó, a Matinha, eu sei que não sabe nada Nossa, tem É, o Blackbird estava lá em cima Ó, o Blackbird ainda está na cabeça Eu sou muito cagão, na moral Ai, meu Deus, olha o bicho vindo, moleque Ele está pegando a faca, nego Ele está pegando a faca, calma Eu estou nervoso, é, calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Desgraçado Essa nunca ela caiu, mano Toma, trouxa Caraca, de onde eu me cortava, vai vendo No pote Nossa, foi bonita Ingo, nunca mais na tua vida Eu sempre fico aqui na raza fazendo kill assim Toma, trouxa De sniper, meu irmão Estou de sniper, cuzão Ele está deitado, ele está deitado Mata na BV Mata na BV Caraca, mano Não, porra 75 Que bosta, velho Errei o Fuse Nossa, peguei um termite muito bonito aqui Eles te avistaram Já vi, já vi, já vi, já vi Já vi, já vi Nossa É muito forte Ah, essa 12 é muito poderosa É, marca lá atrás Oh, esquerda, esquerda, esquerda Nossa, marca Não, não Ah, tá Acho que tinha roubado minha kill Cara, demorou para o cara morrer Você está com delay, mano Ela parou só no paciente Demorou para tirar Pode tirar Desce bar Desce bar Alguém Ah, derrubei, mano Derrubou Taca o bagulho lá Eu derrubei, ela desce o escudo Igor, 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 Igor Aí que é embaixo Que é embaixo Que é embaixo Descendo Descendo Está nessa parte Ela está lagada, mano Aproveita, aproveita Boa, garoto Lagadaça, mano Ela começou a dar o passinho do Romano Você viu? Vai, vai, Lima Você vai pegar o cara no rapel, Lima Sai Vai, 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 vai Corre, corre, corre Vai, vai, vai Está subindo, está subindo Lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima Aí, Lima Ó, caiu Igual uma batatona louca Puxa aí, Igor Puxa aí, Igor Entra aí, entra aí Boa, Igor Cuidado, Igor Cuidado, Igor Boa, Igor Tira a cara, Igor Tira a cara Já sai daí Calma aí E vai Nossa, Gil Suicidou, viado Bugou